Quer viver a minha vida? Faz cem mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Se o meu sonho é uma droga geral, quer sentir o rosto Todo mundo quer andar com o que eu tenho no Então cuidado pra não se encegar Que fica encarando o sol Não vai te ajudar, tu quer ser estrelar Mas não tem lugar no sol Que o tuê já tá com lá então Meu balanço é a enganação Eu sou ruim, morro, bata alma até o fim da canção Eu canto em morte, doutor, túnelá, rebolo, burga Não fez sentido, mas que bela visão E o que não faz vai ter que ser pro coração Só Pra aqueles que nunca vacilaram na missão É alterar balão, hoje nossa fuma verde no carro Hoje o trevo faz dinheiro de Eu tô atrasando no canto, ó só de querer ir Vou descer, odeio, vener ser E a maioria desses trevos são os mínimos Você Quem não é tuê, cara tá fora do baralho Chama a tua isada, quem quer ficar tua isada E quem não tá com nó Vem, vem, vem Mais um Kennedy Vem, vem Mais um Kennedy Vem, vem E a 30 no comando Chegando pra acabar com o teu plano Dá pra dar de réquer na paz da melhor do ano Mas eu te falei que meu pai era insano Cê não quis botar fegra, cadipoca e vem chupando Eu sou o vet, não passa e não dá Não adianta chamar a polícia Não vou parar, eu tô no 085 Saco de gancho Vejo os em rebaixada e de rolê na beira E tudo que não faz vai ter que ser pro coração Só Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Vou tirar balão, hoje nossa fuma verde no carro Hoje o trevo faz dinheiro de Eu tô atrasando no canto, ó só de querer ir E a maioria desses trevas são o mini-me Você Quem não atua é a carta fora do baralho Chama a polizada que quer ficar doizado E quem não tá com nóis Vai pra casa do caralho Vem, vem Faz um Kennedy Vem, vem Faz um Kennedy Faz um Kennedy Essa é pra quem tá querendo um dia Faz um Kennedy Faz um Kennedy Bola um bag pra mim Faz um Kennedy Faz um Kennedy Faz um Kennedy Faz um Kennedy Essa é mais uma do seu Kennedy Diretamente do 085 Vem, vem, tá no passeio Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Ela quer citar pro duezinho Faz um Kennedy Yeah Yeah Faz um Kennedy Yeah Faz um Kennedy Joga a mão lá em cima e faz um Kennedy Yeah 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 Faz um Kennedy Yeah 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 Faz um Kennedy Yeah 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 Faz um Kennedy Faz um Kennedy Porque tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São Daqueles que nunca vacilaram na missão Faz dinheiro de Eu tô transando no canto ao som de Kennedy Yeah Foda-se, odeio, rindo em si E a maioria desses traves são os mini-me e vocês Tuê 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 Quem não é tuê é cata fora do baralho Chama a tua exada quem quer ficar tua exada E quem não tá com nós Vai pra casa do caralho Dio